Olá, 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 crianças! Olá, família! Eu sou a professora Karina do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários. E hoje as nossas vivências serão musicalização. Vamos cantar e lavar as mãos! Quando eu vou lavar minha mão Tirar a sujeira com água e sabão Lava o rosto, lava a boca, lava o nariz Agora que está limpo, pode brincar feliz Bem feliz Hoje eu vou lavar minha mão Tirar a sujeira com água e sabão Lava o rosto, lava a boca, lava o nariz Agora que está limpo, pode brincar feliz Bem feliz Bem feliz Lava, estrega, deixa-me correr Lava, estrega, deixa-me correr Lava, estrega, deixa-me correr Lava, estrega, deixa-me correr E fecha, deixa-me correr Lava, estrega, deixa-me correr Lava a palma Vire a mão Lava, estrega, deixa-me correr Depois lava a unha Pra ficar em mim Lava o dedão e o cu Tudo bem devagarinho Hoje eu vou lavar minhas mãos Tirar a sujeira com água e sabão Hoje eu vou lavar minhas mãos Vamos cantar Lava Chapeuzinho? Pela estrada fora Lava Chapeuzinho Levando uma cesta Cheia de docinhos Pela estrada fora Lava Chapeuzinho Levando uma cesta Cheia de docinhos Vou pra casa da vovó Ela está muito só Mas vou com cuidado Tem o lobo malvado Vou pra casa da vovó Ela está muito só Mas vou bem depressa Tem perigo na floresta Lava Chapeuzinho 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 Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, meu robô malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou bem depressa, sem perigo na floresta Vamos cantar mais uma vez? Lá vai, chateazinho Lá vai, chateazinho Vamos cantar Pela estrada fora, lá vai, chateazinho Levando uma cesta, cheia de docinhos Pela estrada fora, lá vai, chateazinho Levando uma cesta, cheia de docinhos Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou com cuidado, meu robô malvado Vou pra casa da vovó, ela está muito só Mas vou bem depressa, tem perigo na floresta Lá vai, chateazinho 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 stereo Vando ela Vamos cantar nossa última música, pitanga? Hoje eu vou cantar pra vocês uma canção de amor Uma canção que nos faça voar para outro lugar Que tenha um monte de brincadeiras como uma cesta feia Vem comigo nessa ciranda com cheiro de pitanga Vem dançar, dançar, dançar Vem dançar sem parar Vem dançar, dançar, dançar Vem dançar, dançar, dançar Vou com beijantes que morro Como os da minha avó Toda a minha cheira de jasmim E girassóis no jardim Olha as culpas, vamos morar E não parar de cantar No arco-íris encorrega E não parar de cantar Cantar, 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 cantar E não parar de cantar Cantar, 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 cantar E não parar de cantar Hoje eu vou cantar pra vocês Uma canção de amor Uma canção que nos faça voar Para outro lugar Que tenha um monte de brincadeiras Como uma sexta-feira Vem comigo nessa ciranga Tô cheio de pitanga E vem dançar, dançar, dançar Vem dançar sem parar Vem dançar Vem dançar, dançar Vem dançar sem parar Vem dançar sem parar Vem dançar, guardando Você vem vejo E não para de cantar No arco-íris eu vou rolar E não para de cantar Cantar, 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 cantar E não para de cantar Cantar, 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 cantar E não para de cantar Canta, canta e não para de cantar Canta, canta, canta e não para de cantar E aí, crianças, gostaram das nossas músicas de hoje? Espero que tenham se divertido e que tenham dançado bastante Tchauzinho, até o próximo vídeo